Você falou de paciência, que as grandes marcas não tem muita paciência para essas marcas de início. Falando um pouco dessa nova geração, você que tem muita experiência hoje com empreendedorismo, startups. Essa nova geração está mais impaciente, o mercado está mais acelerado, é um pouco de tudo. Como é que você vê isso? Porque antigamente você tinha mais paciência para fazer a coisa crescer do zero, tirar do chão. Parece que todo mundo hoje quer ser o CEO da sua própria startup. Você tem essa sensação? Olha, é sempre meio polêmico isso quando eu falo sobre isso, porque eu acho que as pessoas tinham um propósito de criar uma marca, perpetuar essa marca memorável e deixar um legado, deixar para os filhos. Então, você vê marcas que têm lá 100 anos, 150 anos, uma Nestlé da Vida, uma L'Oreal da Vida, marcas grandes. Hoje, as pessoas querem crescer a marca e virar unicórnio. Está bom, virou unicórnio e what's next? O que você vai fazer com isso? Então, não adianta você crescer muito rápido e desaparecer depois de três anos. A gente quer ver marcas perpetuarem. O segredo não é crescer, o segredo é perpetuar. Como ficar na moda durante 30 anos? Como crescer a sua marca durante muitos anos? Como fazer com que aquele negócio se perpetue e deixe um legado? E transforme o mercado por onde ele passou? Esse é o grande barato desse jogo. Não ficar criando coisa que hoje existe, amanhã deixa eu desistir, faz outro. Depois, agora eu pivotei, agora eu desisti, agora eu fiz outro, eu larguei o negócio. Não, mas também startup é assim, a gente precisa fazer 100 para duas darem certo, o resto quebra, está tudo bem. Não está tudo bem. Eu não quero ter um carimbo de ser uma empresa de startup que tomeu um carimbo na cabeça, que quebrei e está tudo bem. Não está tudo bem. Eu adoro empreendedor que quebrou. Sim, porque ele já aprendeu e não vai fazer um monte de coisa errada do que ele fez a primeira vez. Maravilhoso. A gente todo não tem o direito de errar e às vezes cerra e quebra. Tudo certo, não tem problema. Não quer dizer que ele não vai conseguir acertar para frente. Isso não. Eu acho legal, cara, que ele continue, faça de novo e tal. Mas eu acho ruim quando tem falta de comprometimento com aquilo que você está fazendo. E falar, tudo bem, se quebrar também, tudo bem. Aí não.